O Iurão falou para mim o seguinte, Ninja, obrigado por esse trabalho maravilhoso, eu entrei aqui só para ver essa troca de ideia com a rapaziada e muita qualidade, porém no final de semana passado eu fui furtado em um aniversário, era uma caixa JBL muito importante e até agora está martelando na minha cabeça, como um trauma. Alguma dica para isso, eu não consigo esquecer, salve para o Rio de Janeiro, salve total, cariocada mora dentro do meu coração, povo foda da porra, você está por aí, Iurão, me dá um salve para falar com você, fala comigo, eu vou curar isso para você em dois minutos para você ficar ligeiro. Era uma caixa JBL muito importante, exato, é por isso, já aconteceu, está feito e você dava importância demais para essa caixa, isso é o retrato, é uma lição para a sua vida. Já aconteceu, não tem nada que a gente possa fazer para voltar lá atrás e mudar e você não consegue abandonar, porque a JBL era muito importante, talvez você está dando importância para coisas que não é para você dar, por isso foi tomada de você. Então agora que você está em 100, ao invés de ficar lamentando o que aconteceu, agradeça a Deus e agradeça ao Divino e veja o que está acontecendo. Porque ao longo da sua vida, você fez uma pá de merda, você já tratou pessoa mal para caralho, já fez bosta, provavelmente também já tratou alguma coisa de alguém, todo mundo já roubou, que seja um chocolate, que seja um barato, está simplesmente voltando algo para você, só que com uma grande lição. Você está totalmente preso para você, você tomou no cu, você se fodeu, acontece, não tem nada que você possa fazer para mudar essa situação, mas dá para você mudar daqui para frente, porque agora que você está sem a caixa, agora que está, porra, eu preciso cuidar melhor das minhas coisas, porra, eu preciso estar em outros ambientes, porra, eu estou dando valor para coisas, e às vezes tem pessoas do meu lado, um trabalho, coisas que eu estou fazendo que eu não estou dando valor, eu perdi a caixa, eu estou chorando da caixa, ao invés de eu estar, eu não sei se os seus pais são vivos, está curtindo a minha mãe, está curtindo o meu pai, ao invés de eu estar dando uma força para alguém, ao invés de eu estar me cuidando, eu não paro de pensar na caixa, não estou fazendo porra nenhuma, e a vida está toda acontecendo na minha frente, com uma puta oportunidade de eu falar, agora eu vou, eu sei, eu vou ter o valor dessa caixa foda, eu vou buscar, porque já foi, não adianta chorar, eu quero saber do próximo passo, porra, perdi uma JBL muito importante, se ela é muito importante, se ela é muito importante, o que você está chorando, vai buscar outra, o que eu tenho que fazer para buscar, vai começar a abrir uma série de coisas na sua vida, e caminho, falando, caralho, é mano, eu preciso fazer, eu preciso trampar, então, o que eu trampo? Eu preciso de um trampo melhor, então, eu preciso fazer um negócio, eu preciso estudar, preciso me mexer, preciso sair daqui, preciso fazer, tirou isso da sua vida, preciso se ligar, estava dando muita atenção para a caixa, sabe, você tem todos os baratos, pegaram a JBL que você tanto ama, então, se você gosta de falar, caralho, eu estou zelando por todas as minhas coisas, eu dei um vacilo, claro que você não controla o barato, alguém te roubar, eu não estou, aconteceu, tá ligado? Já aconteceu, então, eu falo, caralho, ou eu choro, ou eu começo a me virar, não tem a JBL, você está aqui na live comigo, está trocando uma ideia, sabe, está me dando atenção, você está me dando atenção, isso aí já vale ouro, já vale ouro, aí você fala, caralho, mano, como é que está meu quarto? Meu quarto está foda? Está foda. Como é que estão meus trampos? Está da hora? Eu estou um cara do caralho? Estou. Você começa agora a prestar atenção em você, e essa atenção você vai levar para onde você for. Ah, eu pus a JBL, quem que está no pico? Onde eu estou fazendo? Eu estou cuidando? É um bem material. Todo bem material pode ser reposto. Se eu sou você, eu ainda busco uma mais foda. Tirou essa de você, para você buscar uma mais foda. Fala, você vai ver a JBL que eu vou limpar cá. Você entendeu? Então é isso, tudo isso daí que mostra assim, olha aí, é como está a tua vida. Estão vacilando, cataram, que foi furto ainda. Então assim, o que você faz é o seguinte, mano, agradeça a Deus e ainda abençoa quem levou, porque o que esse cara aí abriu para a sua vida aí, foda. Ninguém fez isso por você, ele fez. Fala assim, mano, precisava mais que eu. Pode levar, eu vou buscar outra, tem problema não. Em vez, tira esse ódio, tira essa raiva de você, sabe? Fala, foi para você, isso é presente para você. Eu vou buscar uma zica, porque aqui é foda. Sabe? É foda. Então, eu estou aproveitando para você abrir para ver outras paradas da tua vida. Então lembra, nós fizemos a merda para os outros, as coisas acontecem para nós. Tudo que acontece para nós, que é zoado, na verdade, é uma puta de uma bênção. É uma puta de uma bênção. Sabe? Olha lá, é a caminhada do outro. Tirou, você pagou uma dívida já. Agora fica ligeiro, o que eu posso fazer melhor? Melhor, 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 melhor. Entendeu? Desencanto. Já foi, catou. Ai, caralho, o que foi? Tomei no cu. Tomei no cu. Então agora eu quero uma caminhada cada vez mais da hora. Eu quero ser cada vez um cara mais foda, para andar sempre com a galera foda e para me afastar cada vez mais de negatividade. Quanto mais foda você fica, mais positivo, mais da hora, menos esses baratos acontecem. Vai na fé. Tamo junto, mano. Caralho, mano. É isso. Vamos lá na parada. Te deu um barato? Por que é isso? Cadê o Yugal? Eu esqueci o nome dele. Cadê você, meu torcedor? Yurão. Oi, Yurão. O barato do negócio é isso, mano. Lembra? É o bem material, mano. Tá ligado? Tá dando muito valor para o bem material. Muito. Tá focado em dinheiro. Bem material. E você não tá vendo a oportunidade, ó. Pessoas que você... Lugares que você frequenta. Pessoas onde você tá do lado. A opção. Agora falou. Agora, pô, tô vendo as coisas. Eu preciso... Tá ligado? Vai buscar bonito. Agora você vai zelando. Zela pelo que você tem aí. Como é esse cara, sabe? Sempre ninja. Ligeiro. Tá ligado? Tudo, mano. Jamais. Isso é um barato que eu vou falar aqui pra vocês, mano. Jamais. Deixam bem material. Tomar conta da tua vida, mano. Ah, levou o barato. Levou. Vá com Deus. Onde você me pôr nesse planeta, eu me levanto e reconstruo tudo novamente. O Jay-Z tem uma música tão foda. Tão foda que ele fala. Ele fala em inglês, ele fala. Put me anywhere on God's green earth and I triple my worth, motherfucker. Ele fala. Pode me colocar em qualquer lugar desse mundo que eu triplico o meu valor. Tem que ser muito foda pra falar esse barato. Pode me tirar tudo. Me põe em qualquer lugar desse mundo e eu triplico o meu valor. Porque é o corre. Entendeu? Quando você tá preso no barato material, é assim que a negatividade, mano, prende o mundo. Material. Vou te dar um exemplo aqui. Pega essa ideia aí, foda. Aqui, ó. Você... Isso aí já mudou, mano. Mudou minha vida completamente. Você tá com a tua mulher. Você tá no barato lá. Você tá no... Olha lá. Você... Você e tua mina. Tua mina tá lá. Você tá se divertindo barato. Pegou. Caiu. Quebrou um barato. Quebrou um barato. Barato você gostava pra caralho. Quebrou. Um acidente. E você fica puto com a sua mina. Um acidente. Você fica puto. Porque quebrou a garrafa. Quebrou seu videogame. Fica puto. Foi de propósito. Foi um acidente. E você quebra o elo de amor. O elo do carinho. O do... O da ajuda, sabe? A pessoa quebrada já tá se sentindo mal. E você vai lá e massacra. Igual um trouxa. Porque pra você, o bem material é melhor do que o bem estar da tua mina. Quebrou o bem material. A pessoa quebrou. Pode quebrar e tacar. Ela pode quebrar e tacar. Foda-se. Quebrou. Tudo que é material eu posso repor. Tudo. Agora, meu tratamento com você. E cada um planta o que quisesse. A pessoa fez por maldade. Fez pros outros. Saiu barato o preço. Pra eu eliminar essas pessoas da minha vida. Sem brigar. Tudo que é material dá pra repor. Agora, esse ambiente de bosta. Os baratos. Você não percebe que é você que causa. Por ser escravo do material. A pessoa entra aqui. Ah, mano. Eu quero pegar. Pega o computador. Leva essa porra. Pó levar. Vá com Deus. É a sua consciência. Não a minha. É a sua. Você... Aí depois, lá na frente. É o que acontece. Quando a pessoa toma no meio do cu lá na frente. Quando perde um puta de um trampo que queria. Quando tem alguma doença muito foda. Quando sofre um acidente venenoso. Ai, porque eu... Ela esquece dessa filha da putagem que ela fez. O mal que ela causou pro outro. Você entende? A pessoa que te roubou a JBL. Ela não tem noção do mal que ela te fez. Ela foi só um gato. O cara vacilou. Ela catou. Ela não tem noção da bosta que ela plantou pra vida dela. Só que... E você... É o que eu te falei. É uma colheita de uma filha da putagem tua ela traz. Só que Deus é tão maravilhoso que dentro dessas coisas, quando você tá nesse pagamento de dívidas, se você é ligeiro, você pega a visão. Porra, tô dando valor demais pros baratos que não é pra dar. Às vezes eu tomo um de vaca pra caralho. Não tô fortalecendo ninguém. Tirou o que você mais gosta. É a hora da autoanálise. Pô, o que eu preciso fazer melhor? Olha as pessoas que eu tô andando do lado. Olha os ambientes que eu tô. Eu tô idolatrando. O dinheiro virou meu Deus. É aonde pega toda a galera. Na grana. No material. O dinheiro virou teu Deus. E é o completo poço. É o ser humano que tá lá. É o seu autocuidado. Como se a pessoa falar. Me dá seu pé. Leva tudo essa merda. Pode levar tudo. Mas a minha paz você não tira. E aonde eu tiver, eu faço de novo. Porque eu não tenho medo de trampo. Eu não tenho medo de correr. Eu tô na missão. Tô na missão. Onde for eu me viro. Arruma um trampo em qualquer lugar. Eu faço. Ah, você vai pro outro. Não tem todo lugar pra mim. Tá bom. Não tem bosta nenhuma. Tem nada. Tem um real. Eu sou veterano nisso. Tem um real. Tá ótimo. Sem reclamar. Vivendo feliz. Fazendo bonito. E aí você começa a entrar nessa onda que você fala. Cara, eu sou totalmente escravo do material. Fala, eu cago na cara da minha mulher. Eu brigo com a minha mãe. Eu falo uma pá de bosta. Por causa do negócio que a pessoa quebrou por um acidente. Ah, eu sou uma roupa. Eu gostava tanto dessa camisa. Foda-se a camisa. Você usou. Curtiu. Vamos pra próxima. Tem outra. Vamos buscar outra. Sabe? Muitas vezes... E você tá olhando. É livramento. De você. De ficar sempre no mesmo comportamento. Sempre na mesma mesquinharia. Sempre na mesma vidinha. Pra você se mexer, cara. Sabe? Então, assim. Se livra de barato. É um bem material. Só que... Sabe o que vai acontecer quando você entender? E te começar a zelar pelas pessoas? A ter esse autocuidado? Você começa a cuidar. É impressionante. Melhor dos seus bens materiais. Você começa a lavar seu carro. Você começa a limpar sua casa. Você começa a cuidar da sua carteira. Pode ver. A grande maioria das suas coisas tá tudo fodido. Aí caiu foda-se. Tá tudo sujo. Não tem cuidado. Não tem zelo. Ou senão super idolatra um barato. Não deixa ninguém usar. O que quer mais? Sabe? Totalmente apegado. Sabe? Então veja essa parte da JBL. Como uma puta de uma lição. E uma puta bênção gigantesca. Abençoa até o cara que levou. Sabe? Porque só você. Pra você falar dessa maneira. Entendeu? O cara queria mais. Vou levar. Vou levar. Eu me viro. Eu me viro. É nóis, rapaziada. Eu me viro. Eu me viro.